oi eu quero mostrar agora pra vocês opção de pacotes de canga mix no atacado quando você compra cangas no atacado são pacotes de 10 em 10 tá aí ela vai com as estampas misturadas assim olha os tampas bem bem coloridas esse que é elefante essa aqui é uma cangas com são paulo tá todas elas têm esse acabamento aqui de franjinha com franjinha torcida e ela é bem grande tá é tamanho um metro por um metro e setenta e o tecido dela bem gostoso em poliviscose tá uma mistura de viscose com um poliéster estampa digital as estampas são lindas e não desbota difícil desbotar ela tem bastante durabilidade e como eu falei são várias estampas tá não vai estampa repetida nos pacotes dois mix cada uma cada canga com uma estampa diferente que dá para atender todos os gostos e isso aqui é de mar de peixinho tem diversos diversos desenhos diversos tipos dá para agradar todo mundo e tem também a opção de canga personalizada tá aí ela é tamanho um metro por um metro e quarenta para deitar na areia e ela tem esse acabamento aqui de overlock mas se quiser pode fazer também acabamento com com pom pom e tem essas outras estampas aqui tá se você quiser ver as estampas é só me mandar um whatsapp e eu envio aqui as fotos são bem grandes 1 por 1 e 70 com esse acabamento de franjinha torcida então manda um whatsapp para 011 26 45 6982 ou visita o website pacheminabrasil.com para ver as estampas e as cores de pachiminas e aí e e e A CIDADE NO BRASIL